A capacitação reuniu servidores e representantes da comunidade de seis municípios do litoral sul do estado Segundo o coordenador da defesa civil de Guarapari, o treinamento é uma parte do plano de ação para conter o óleo se ele chegar à região Primeiramente a gente está trabalhando com capacitação, juntamente com os outros órgãos com a aquisição dos materiais básicos necessários para manuseio do óleo, caso tenhamos óleo Então logo a gente termine de fazer essas capacitações com os municípios, catalogando também voluntários, aquela coisa toda Vamos estar de sobreaviso para qualquer eventualidade De acordo com o coordenador, a possibilidade da mancha de óleo chegar à região é pequena A evolução do caminho dessas manchas ao longo das praias do Nordeste Pegando do ponto de possível derramamento vindo para sul Os fragmentos que foram sendo encontrados na praia vieram diminuindo muito ao longo desse caminho, dessa jornada O que deixa a gente mais tranquilo quanto a essa situação Para a secretária de meio ambiente é importante se preparar para as ações de combate Nós temos hoje uma RDS, uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável Que é a RDS Concha Dostra, hoje sob jurisdição do IEMA Que ocupa uma área de 953 hectares, a maioria em manguezais Nós temos hoje o Parque Paulo César Vinhas, que a maioria é no município de Guarapari Sob jurisdição do IEMA, que é uma área abundante de biodiversidade Com uma rica extensão de praias Nós temos o Parque Natural Municipal Morro da Pescaria Que é um costão rochoso, que hoje é a menina dos nossos olhos É um parque que a gente cuida com muito carinho Que está sob nossa jurisdição da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura Municipal Então, quer dizer, hoje o Guarapari tem todo esse zelo Essa questão dos nossos manguezais É muita biodiversidade Nós temos hoje uma fazenda marinha aqui com uma produção de 100 mil veiras Bijupirá, ostras, sururu, quer dizer, nós temos que zelar Nós temos que ter todo o cuidado Com uma possibilidade pequena do óleo chegar às praias de Guarapari A Secretaria de Meio Ambiente tranquiliza a população Que quer aproveitar as praias do município neste verão Queremos tranquilizar a toda a população Venham para as nossas praias Vocês serão muito bem-vindos Nossas praias são próprias para banho, balneáveis Nós estamos aqui apenas por uma medida preventiva Preventiva